O que é o presidente Jair Bolsonaro? O que é o presidente Jair Bolsonaro? Tem algumas notícias, eu selecionei aqui quatro estados nordestinos para que não reste nenhuma dúvida sobre aquilo que queremos concluir ao final desse trecho do nosso vídeo. Primeiro eu vou falar aqui sobre o Jornal do Comércio, que é o portal de Pernambuco. Em última semana de quarentena, o governo de Pernambuco vai aumentar bloqueios para fiscalização de rodízio. A decisão aconteceu na manhã de sábado, dia 23, em reunião feita por videoconferência entre o governador Paulo Câmara e os seus secretários. Uma outra informação, agora de um portal do Ceará. O governador do Ceará, Camilo Santana, reafirmou em transmissão ao vivo na tarde deste sábado, dia 23, que planeja reabrir as atividades econômicas a partir de 1º de junho, um dia após o fim do decreto de isolamento social rígido em Fortaleza e nos demais municípios. As fases e setores que serão priorizados no projeto estão sendo estudados. Conforme o gestor, a retomada econômica é feita em conjunto com a análise do setor de saúde do governo e vai depender do controle da pandemia de Covid no Ceará. A manchete do G1 também fala sobre a reabertura no Ceará quando diz que Ceará planeja reabertura da economia para 1º de junho, diz Camilo. Bem, temos aqui também o estado do Maranhão. Uma boa notícia para os maranhenses, pelo menos para aqueles que estão dentro do setor econômico mais prejudicado, são as pequenas atividades comerciais, por conta desta pandemia. O governador Flávio Dino anunciou que o comércio deve reabrir na região metropolitana de São Luís até esta semana que vem. Começa agora, nesta segunda-feira, dia 25. A informação é do próprio governador Flávio Dino na noite do dia 18. Ele deu essa entrevista no dia 18. Portanto, é uma informação bem recente. O decreto foi editado na quarta-feira, no dia 20, com as medidas, as novas medidas a serem adotadas. Segundo o decreto, existem ali diretrizes para uma abertura progressiva, mediante protocolos que estão sendo negociados por cada setor do comércio. A ideia é manter medidas de caráter geral e assim haverá regras sanitárias continuando em todo o estado. Haverá também a possibilidade de flexibilização por segmento econômico e por região. Muito bem, o nosso comentário sobre isso é de que me parece com muito acerto de que não era totalmente a se desconsiderar as palavras do empresário Valdeci Cavalcante quando ele fez uma denúncia supostamente de um prefeito que teria mantido contato telefônico com ele e dito que os governadores estavam esperando apenas a liberação dos recursos emergenciais no montante maior, que seria a aprovação de um pacote de 80 e... Deixa eu pegar aqui o valor exato. O valor exato desse pacote, que foi aprovado agora pelo Congresso Nacional, é no montante de 86 bilhões e 800 milhões de reais. Um outro assunto que nós gostaríamos de tratar aqui nesse vídeo é ainda a polêmica reunião ministerial do dia 22 de abril. Foi divulgado o vídeo pelo ministro Fachin com cortes apenas na parte em que se fala sobre política internacional. E esse vídeo ele trouxe uma discussão muito grande nas redes sociais, mas as hashtags subiram bastante no Twitter, no Trend Talks do Twitter ao longo desse dia, antes da divulgação e imediatamente depois da divulgação até o dia seguinte, que foi o sábado dia 23, hoje nós estamos no domingo, dia 24. Estou gravando esse vídeo, portanto, nessa data. Mas a reunião do dia 22 é impossível de ser analisada. Muita gente diz, olha, o presidente fala muitos palavrões. O presidente disse 29 palavrões de acordo com a Rede Globo durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. Seria preciso acesso aos vídeos de outras reuniões ministeriais para comparar com o próprio governo ou de reuniões ministeriais de outros governos para comparar com o comportamento aludido de outros presidentes da República, principalmente os mais recentes, que foram Michel Temer, pela ordem decrescente, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Os relatos de um jornalista amigo de Brasília indicam que Lula, e ele teve acesso a essas informações, conversando com ministros, com auxiliares, que participaram de reuniões ministeriais no governo Lula e também no governo Dilma, onde o ex-presidente Lula era chegado também a palavrões ainda mais escatológicos do que aqueles que se ouviu nessa polêmica reunião ministerial de 22 de abril. E a ex-presidente Dilma gostava de humilhar os seus auxiliares, os seus ministros e os seus auxiliares. Imagine os senhores, né? Dizia sempre o seguinte, eu tenho que me manter no cargo porque se eu perder, todos vocês perdem. E incompetente era um nome menos agressivo, era a palavra mais educada com que ela se dirigia aos seus ministros e aos seus auxiliares, de acordo com esses relatos que nós obtivemos. Então, não é possível fazer nenhuma comparação entre um vídeo e outro vídeo. Entre, aliás, entre um presidente e outro presidente no tocante a reuniões privadas. Mas é possível dizer que se tratava de uma reunião privada, onde nem o presidente, nem os ministros imaginavam que seria divulgada ao público e principalmente da forma que foi, inclusive com chamada nas redes de comunicação, anunciando, olha, no programa tal, detalhes do vídeo. No vídeo tal, vamos ter detalhes da reunião ministerial, com a leitura, com a dissecação desse vídeo. Então, para comparar, seria preciso que a gente tivesse acesso aos vídeos de outros presidentes, para saber quem disse mais palavrões. O que eu sei bem é que, em matéria de palavrões, nós já conhecemos muito bem os elementos do PT, que são Dilma e Lula, e vários outros elementos que fazem parte da esquerda brasileira. Bom, no tocante ao governo do Michel Temer, nós não temos informação nenhuma. Quer dizer, além de não termos um vídeo, ou um vídeo qualquer, das suas reuniões ministeriais, nós não temos informação nenhuma de fonte privilegiada acerca da maneira como ele se dirigia aos seus ministros. Da maneira como ele aparece em público, que é sempre muito educado, com aquela imagem de constitucionalista que ele construiu ao longo de sua vida política, é possível prever ou imaginar, não prever, claro, imaginar, que seriam reuniões bem formais, bem educadas, seguindo a liturgia da função do Presidente da República e dos postos ministeriais. Mas, com relação a esse vídeo e outros presidentes, fica comprometido o processo de análise, a não ser que a gente tenha acesso, é claro, a outros vídeos e outras reuniões ministeriais. Bom, mas eu queria falar também sobre esse assunto aqui, de um vídeo que aparece no governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, onde ele aparece dançando em vários momentos, né, e sempre com uma legenda. Flávio Dino comemora medidas contra o povo. No momento em que você tem uma crise, no momento em que você tem uma pandemia, as pessoas, elas costumam exacerbar nas suas considerações, nas suas análises e nos seus comportamentos. Porque esse vídeo do Flávio Dino, ele não tem absolutamente a ver com nenhuma comemoração, eu, particularmente, não acredito que um governador se preste ao papel de comemorar dessa maneira a imposição de medidas, até porque isto é um ato que implica também em perdas para si próprio, para os seus mais próximos, para amigos, para familiares, e principalmente daquela maneira. O que acontece é que é um vídeo de outros carnavais, é um vídeo de outras comemorações, ele é realmente conhecido no Maranhão como um dançarino, como um bailarino, apesar dos seus quase 150 quilos de peso, isso não tem nada a ver, o que importa é o que vai no espírito, é o que vai na alma, e ele é conhecido como um grande dançarino, mas não tem absolutamente nenhuma relação uma coisa com a outra. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, nesse domingo, dia 24 de maio, pertinho, portanto, de acordo com os anúncios feitos pelos governadores, alguns para 1º de junho, outros para o dia 7 de junho, dependendo a quarentena para 7 de junho, outros órgãos elevaram para o dia 15, mas o fato é que estamos mais próximos. Agora que, de maneira coincidente, é claro, o governo federal liberou os recursos da ajuda aos estados e municípios. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.